Fala família Voltamos agora Com a nossa última parte Porém não menos importante Na verdade é o nosso pocket show Daquele jeito, daquele modelo Então assim, mais uma vez Muito obrigada Ruas por estar aqui com a gente Satisfação é minha Hoje temos o Dé aqui com a gente também Fazendo participação em um som Que vocês tem aí Gente, é isso Sigam a gente lá nas redes sociais Não esqueçam o Ruas também O Dé também, certo Se inscreve no nosso canal da Happy Lab Já ativa o sininho Que mano, a partir de agosto Esquece que é o mês dessa pessoa Aqui com a gente, aqui no Happy Lab com Vida Demorou? Fiquem atentos então E com vocês Ruas, é isso Vamos Ah Sonhos de vitrine 2021 Sonhando com essas vitrines Será que elas também sonham comigo? Eu sei que a vida não é doce igual creme Mas Graças a Deus eu nunca rendi pro crime Mesmo assim eu me pego sonhando com aquelas grifes Poder ter Prada, Lacoste ou Tommy Hilfiger Azul ou vermelho, mano Pra mim nem importa Eu só quero sair com todos os meus sonhos daquela loja Olha os meus sonhos naquela vitrine E sua extensão parece ser tão pouca Será que tudo se trata de marcas e grifes? O que rolou com meu sonho de tirar os leques da boca De tirar de 5 e de 10 E por 5 ou 10 livros na sua bolsa Mas o que rolou comigo, mano? Mas caralho Olha aquele tênis lindo Imagina eu com ele no pé É como se eu nascesse pra isso Mas será que é só pra isso? É Será que os meus planos se resumem a isso? Poder ter joias de prata e fechar combos Se eu tiver todas essas vírgulas da Nike Eu boto um ponto final no meu sonho Meu sonho seria ter tudo aquilo daquela loja Sei que parece pouco mais Eu nunca quis tanto ter algo assim Eu sei que é meio encaixotado De fato é meio louco desejar ser um manequim Mas olha bem aquelas roupas Olha bem Disse elas não nasceram pra mim Eu falo que essa vontade é uma nuance, mano Mas há um tempo já virou uma busca incessante De preencher um vazio que eu já nem sei a dimensão Comprar um tênis, um jaque, um cap Mas ainda falta aquele cordão Parece que sempre vai faltar Quando eu queria salvar o mundo Parecia ser bem mais simples Hoje eu só penso na grana que eu vou ter que guardar Pra no final do mês eu investir em outros kits Salvar o mundo é coisa de inocente E eu sei que isso não é minha sina Olha os meus sonhos naquela vitrine Cada peça responsável pela minha autoestima Seria louco mudar alguma vida Mas esse sistema fudido diz que é isso que nós precisa Mas quando você pensa já foi Aquele outdoor te chamando demais Primeiro você compra e lamentar depois é foda Mas aquele jaco vai ficar da hora Olha os meus sonhos naquela vitrine Me diz o que elas tanto tem comigo Mas se tudo isso se resume a dinheiro Com certeza hoje eu vou morrer tentando ficar rico Tchau, 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 tchau Aham E essa hein Tchau Ah, aham Tchau Gravado diretamente do Nova Esperança Certo? Aquele salto Ah, assim ó Sigo tacando no ventilador, nós tá rasgando defesa Não tem espaço pra nenhum caô, nós vamo te amassar lá no bate cabeça Eu sigo tacando no ventilador, nós tá rasgando defesa Não tem espaço pra nenhum caô, nós vamo te amassar lá no bate cabeça Faço meu cash corrente pro bolt, com a fé que guia não preciso de coach De cara fechada sem pistola no coach, mas no mana mano cê não aguenta um round Que espontem de sobra, que jacaré que dorme vira cap da lacoste na bala das notas Tô com o apetite de dia, sinto o cheiro do malote, quem vê onde nós chegou vai e fala que é sorte Os amigo tá correndo pra pro xixi, eu tô off e é só tapa na cavala, fala baixo e nunca cita meu vulgo Já que baile ferve eu tô forte pra dar sorte, joguei o cordão embaixo da minha blusa É que hoje eu tô quitado, os bico já furou a lupa, eu nunca tô de toca e tô com a minha lupa De jacaré no pano eu quero ver pegar na croque, esses caras são comédia, tá na face que usa croques Faço do meu corre ser usado click-clack, essa porra que vici aqui no campo eu sou crack Lendo igual o Michael sem pagar de pé de black, de Armex 90 deixa zaga na saudade Foda-se a fama, só quero os kit da Nike, enquanto vocês vivem só na sua timeline Sem perder mais tempo eu vou lançar um tag power, vindo que esse ano fico rico E vai ser de dinheiro de amiga, eu já tenho bastante de saúde como eu sempre disse Tô vivão e vivendo, tô vivão e vivendo Enche meu copo com whisky mais caro que nós já cansamos de beber veneno Sigo tacando no ventilador, nós tá rasgando defesa Não tem espaço pra nenhum caô, nós vamos te amassar lá no bate-cabeça Eu sigo tacando no ventilador, nós tá rasgando defesa Não tem espaço pra nenhum caô, nós vamos te amassar lá no bate-cabeça Nesse pique, nesse pique Várias titânio no pente, bolete à prova de baixo É pra essa né? Isso aí, é de também Sonhos de vitrine 2021 B.A. de baile, então bate no fone, malote na mão e cabelo na régua Com a cara fechada, gelo no copo Tchau, corre das moedas, classe de zizu e de chuteira preta Não importa como, eu sempre bato a meta Eu domino o copo, eu sei como joga, não li, eu sou Arte da guerra Joia no dedo, eu pareço cigano Se eu piso no ringue, esse mano não aguenta Correndo a mira, atleta do ano Penta, R9, total 90 No funny run, tô longe do fim Igual ele e o Yud, me sinto primeiro De qualquer jeito, eu sempre quis assim Tem quem faz buchicho, não é que faz dinheiro Quente igual a Hennessy Quantos que late tem essa corrente Correndo descalço pra não gastar Kenner Salvando autoestima no par de TN Comprando sorriso com o que sai do ghost Lavando a alma com o que sai do copo Respeito o cordão que eu trago no pescoço Porque eu não rimo, vivência dos outros Nike no corte, Nike no pé, dry pitch Me sinto mais leve, grifes e joia pra ficar bonito Sonho de vitrine e nada me impede Cleão dá o bala, eu tô de tome os amigos quitado fazendo gunfinger Se for somar, eu sei que vocês somem caneta na mão Eu sou Tyson no ringue com mais jacaré do que o Pantanal Só joga lupa só pra não dar pala Todo de Nike me sinto vandal Disposição pra não cair pra vala Nike no corte, Nike no pé, dry pitch Me sinto mais leve, grifes e joia pra ficar bonito Sonho de vitrine e nada me impede Nike no corte, Nike no pé, dry pitch Me sinto mais leve, grifes e joia pra ficar bonito Sonho de vitrine e nada me impede Nike no corte, Nike no pé, dry pitch Me sinto mais leve, grifes e joia pra ficar bonito Sonho de vitrine e nada me impede Nike no corte, Nike no pé, dry pitch Me sinto mais leve, grifes e joia pra ficar bonito Sonho de vitrine e nada me impede Fala Ah fi Sonho de vitrine Sonho de vitrine 2021 Fala fi Só tem clipância demais Fala fi Nem adianta pisar no calo que no meu nome eu carrego a calo Click, clépus, clarkantes Don Bota meu bonde nos close prá, prá, sangue no trio não é clue prá, prá, 콘 Lute pra todos guerreiros, predestinado pra ser o primeiro É que ninguém me tira da meta e nem me bota pra escanteio É que eu vim de longe com ódio na veia e quem tá comigo tá pra mostrar que veio Os que se foram faz uma prece e acende uma vela É o toque de mida sem o dedo amarelo Sim, nome do sol, tu dá o meu redor reluz Joga linha pro alto que você vai tomar relo O boot sujo de lama tipo roda de rally Honrando o campo sagrado tipo Holyfield Tome nos kit, risquem na sobrancelha Tem três no boot só com a pôde deixa a beat Então não vende papo tilt, que snack de quebra igualzinho é uma chip Só vê se não chapa, na pistala é o chapo Nem adianta chamar de crush Psico na passada, na posse do placo Onde não tem jack, mas sempre hora do rush Então desce, um chandola laranja Que Deus me proteja de toda essa sua inveja Luz na caminhada, tem muita fé nas crianças Meu bonde é o trem bala, então verme sai da ré Poema que o homem é o que sai da boca do cachê Quem me vem lá em cima, então paga meu cachê Corre, corre, corre Que cash não dá no cacho Deixando os bico em choque De sério que a pinta Eu digo cadê Pelo bom de eu mate morro Ignorante de norte face Enquanto vocês tacam a cara no notch Eu tacando fogo nos mano fake Mas relaxa que eu não perco o foco Eu lembro que o sonho dos menino era uma falca E o Bruno pescoço igualzinho o Michael Phelps Chega aqui cê tem que ter muita ambição Que se sem vontade sabe que pra nós não serve Que as portas se abrem, que as taças nunca se quebrem Desce, um chandola laranja Que Deus me proteja de toda essa sua inveja Luz na caminhada, tem muita fé nas crianças Meu bonde é o trem bala, então verme sai da rét Poema que o homem é o que sai da boca do cachê Quer me ver lá em cima, então paga meu cachê Poema que o cash não dá no caixa Deixando os bico em choque De sério que ia feitar, eu digo cadê De sério que ia feitar, eu digo cadê Fala de sério que ia feitar, eu digo cadê De sério que ia feitar, eu digo cadê De sério que ia feitar, eu digo cadê Pelo bom de eu mate morro Ambição de gente grande Sonhos de vitrine Ele pique Na contramão dos que me ferem eu sinto o faro Pra vencer sem medo enquanto eu não chegar eu não paro Não, se é paranoia ou outras fitas sempre frisa Que o que tiver pra mim é eu encaro Cara a cara com a sorte, São Paulo interior De onde é só talento raro Pra elevar minha autoestima Eu tenho que levar minhas rimas que subestimar E eles falam Mas são poucos pra colar, pra constar quando aperto E eles só falam Então me diz quem tava lá quando os boot virou track Mas vou deixar falar Mas que não vai falhar Sensação de elevação Levar a palavra é a ambição E o banco tá na reta Papo reto e sem figlição Eu estou aqui de caixão pra falso aperto de mão Quanto consta aperto quem tu traz pra perto Partindo sem medo já que o destino é incerto Só lhe dou pé no chão nessas incertezas A minha segurança é tá de peito aberto Sem sombra de dúvidas que eu não vou viver das dividas As bênção do seu sabedoria é da divá A partura de sobra dividida Meu estilo de vida Vive rasgando as vaginas Lágrimas seguradas de um assalariado Vão tá descobertas por contas atrasadas Segunda, sexta com hora contada Pra encher o busto de quem já tá com a vida paga E se eu não tivesse pensado diferente? E se eu não tivesse encarado minhas verdades? Quantas quebradas que ficou atrás das correntes? Passando os quilos pro pescoço pesar em quilates A vida na gota com o litro na lata A quebrada cinza em clima de luto Eu não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ambição de gente grande Foda é que cabe no bolso Se fosse só por dinheiro Só que tem muito em julgo Ambição de gente grande Foda é que cabe no bolso Se fosse só por dinheiro Só que tem muito em julgo Camila é a coroa na mente A asa da deusa vem estampando pano Onde até o sol pra noiva é brilha diferente Na metade do din din Tô acumulando danos Neurose da vida adulta Tem que ser o melhor naquilo que se odeia Fazer uma grana pra algum filha da puta Que vai cuspir naquele mesmo chão que você beija Chegada a sexta, nosso dia de glória O fim do domingo é quando vem nossa ruína Segunda no ponto, eu tô inventando história Um dia o de terno morre e eu conquisto a vida rica Pedi tudo vem quando nós bate o ponto Eu conto nas horas pra poder me sentir rico Cansado de morrer por qualquer 300 conto E a cada minuto eu tenho que forjar um sorriso É que quem não é não entende E a cada conquista aumenta minha ambição Eu tô montando legado só pra gente Porque aqui pra nós sucesso é deixar sucessão É chegada a hora da minha rescisão No fim do expediente da minha tinta azul Abençoa pai e me ter disposição Que é hoje que eu mando meu chefe tomando Ambição de gente grande Foda é que cabe no bolso Se fosse só por dinheiro Só que tem muito em jogo Ambição de gente grande Foda é que cabe no bolso Se fosse só por dinheiro Só que tem muito em jogo Cando 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 Calma Cando Cando Pra mim é melhor não Desculpa Se no dia sai muito Isso Vamo 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 Santificado seja o nome do Senhor, até aqui eu tô de pé Carregando um fardo que de fato causa dor Cê pode querer ser eu, mas não pode ter minha fé Obrigado mãe por tantas orações Sei que não fosse isso hoje eu nem estaria aqui Me desculpa pelas falhas e decepções Juro que se for preciso eu peito o mundo só pra te fazer sorrir Obrigado pai por todos os conselhos O famoso herói sem capa Eu sei que eu sou distante, mas você é meu espelho Quando eu cresço eu quero ser igual você E pra mim isso já basta Eu botei meus medos e B.O. no bolso Memo que as neuroses tenham vindo em excesso Sempre é um passo do fracasso Já dizia o Marco, e há dois passos do sucesso Sigo na caminhada É que só de cabra ganha prêmio com regresso E eu querendo saber qual parte desse filme eu venço É que nada compra meu sonho E cê sabe bem que pra maldade eu não me vendo Onde pra virar não adianta só talento Eu vou buscar o futuro pra não ficar no passado E te dar melhoria de presente Eu tô daqui, eu tô daqui Onde a fé não se limita ao pingente Eu tô fazendo jus a caminhada Não esquece de onde eu vim, fica calmo Nova esperança ainda tá na casa Em breve eu vou voltar levando o Nike pra quebrada Afrente do tempo, mas nunca afuito Só rimam minha vivência, nunca a dos outros E se perguntarem quem que é, quem que foi É o moleque da rua 8 É o moleque da rua 8 Mandar um beijo aí a todas as pessoas que estão assistindo Agradecimentos aí a minha família, os meus amigos Cálcio Cálcio MLK Studios E aí 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 E aí